Ações aqui em Curitiba de Corpus Christi voltaram, né? E o nosso Rudinei Vieira tem mais informações pra gente no começo do programa. Nós abrimos, inclusive, o programa, não é, Rudinei? Falando, conversando com o padre Reginaldo Manzotti, que nesse momento está celebrando uma missa. À tarde nós teremos, inclusive, outras celebrações, né? E a tradicional, as ruas enfeitadas com os tapetes. O que você tem pra contar pra gente, Rudinei? Bom, vamos lá. Já, é o seguinte, eu continuo aqui, então, no Santuário Guadalupe, onde a missa já começou. Vou mostrar um pouco, então, pra quem tá em casa. Porque, olha, tá simplesmente lotado, né? A igreja tá cheia. Inclusive, quero chamar a atenção, hoje é Corpus Christi, a gente sabe do tradicional tapete que é confeccionado pelas comunidades. E aqui dentro da igreja tem o tapete solidário. E pode ver, ó, nos corredores, entre os bancos, inclusive lá em cima, né? Perto do altar, tem roupas, tem calçados, tem cobertores. São doações dos fiéis, dos católicos que vieram pra celebração, pra doar pra quem precisa. Isso é muito bacana, é algo que já tem aqui tradicionalmente, esse ano não poderia ser diferente. Bom, ainda falando do tapete já tradicional, hoje pela manhã, a repórter Adriana Lopes acompanhou aí a montagem dos tapetes. A gente acompanha a reportagem agora. Serragem, pedras coloridas e adereços são para a primeira atividade do dia e o lanche veio junto com a família. A Marcela participa da montagem do tapete de Corpus Christi desde criança. Trouxe as filhas pela primeira vez. Pra nós é gratificante, né? E chamar mais as pessoas, né? E incentivar os pequenos também, desde sempre, a estarem presentes na igreja e que Jesus possa ser o caminho, né? A montagem do tapete é uma das atividades que marcam as celebrações do Corpus Christi em Curitiba. Os desenhos trazem imagens de padroeiros, símbolos religiosos, além de mensagens bíblicas. Nesse ano, o tapete terá um quilômetro e meio de comprimento. Começa na Praça Tiradentes e vai até a Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu. A expectativa da EIC Diocese de Curitiba era a de reunir 4 mil fiéis na montagem do tapete aqui na Avenida Cândido de Abreu. E o pessoal acordou cedo. Eles chegaram aqui por volta das 8 horas da manhã. Marinês participa do encontro há 5 anos e sempre com a mesma empolgação. Fazer todo esse trabalho junto com a comunidade, não sei nem te explicar qual é o sentimento, mas é um sentimento de amor. Eu imagino que nos dois últimos anos não foi fácil para quem participa sempre da celebração ficar sem poder participar dessa manifestação de fé. Foi difícil, bem difícil. Mas hoje, graças a Deus, tem sol, tem tudo. A turma está mandando ver.